Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Flávia Consoli e te faço companhia a partir de agora. Dentro das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Curitiba lançou o Plano Municipal de Política para as Mulheres. E o prefeito Rafael Greca assinou a autorização de serviço para início imediato da construção de 108 casas no bairro do Atuba, localizado na região nordeste da cidade da capital paranaense. Serão priorizados os contratos para as mulheres. Com nove secretárias e mais de 20 mil mulheres trabalhando no governo municipal, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, criou um Plano de Política para as Mulheres. A ideia é incentivar e tocar os serviços e projetos da Prefeitura junto com elas. Nós somos uma prefeitura que quer dar igualdade de direitos a homens e mulheres e a todas as pessoas. Além do lançamento, o evento contou com a assinatura da autorização de serviço para início da construção de 108 casas na Vila Divino, no bairro Atuba, em Curitiba. Que será priorizada a titularidade dos contratos para as mulheres. Vai desde a casa própria, solar, como é o caso da Vila Divino, à beira do rio Atuba, que nós vamos licitar a partir de hoje, até a política de proteção à mulher na Casa da Mulher Brasileira, na pousada de Maria para mulheres vítimas de violência, passando pelo programa Mãe Curitibana, com a saúde da mulher e todas as políticas de saúde sociais. E também contempla as mulheres chefes de família, inclusive na segurança alimentar e nutricional. E na absoluta prioridade do acesso às mulheres trabalhadoras às creches. O projeto visa melhorar as condições de moradia em favelas e loteamentos informais. Dona Lucimar Teixeira, moradora do bairro, será uma das beneficiadas do programa. Para a gente, para os filhos da gente e para a nossa dignidade de moradia, de morar numa casa própria, de ter um conforto. Então a dignidade é tudo. Mulheres em situação de risco de violência doméstica ou familiar poderão contar com um sinalizador de emergência para que a polícia seja acionada imediatamente. Essa é a proposta do programa Mulher Alerta, que começa a ser debatido no Senado. O Brasil continua entre os países que mais matam mulheres no mundo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o primeiro semestre de 2022 foi um dos mais violentos para as mulheres no país. Foram 699 feminicídios, uma média de quatro por dia. No mesmo período, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência doméstica e familiar. Uma proposta que começa a ser discutida aqui no Senado cria o programa Mulher Alerta para garantir que mulheres em situação de risco de violência doméstica ou familiar possam pedir socorro de forma rápida. De acordo com o texto, elas teriam acesso gratuito a um sinalizador de emergência conectado diretamente às autoridades de segurança pública. Assim, poderiam acionar a polícia imediatamente em uma situação de perigo. Ao acionar esse aparelho, a segurança pública local tem em tempo real a localização da pessoa. E podem ter vir com mais rapidez na situação de emergência, evitando assim, gente, que a violência seja mais grave, como por exemplo, o feminicídio. De acordo com a proposta, os governos estaduais e do Distrito Federal poderão fazer convênios com o governo federal para comprar os equipamentos e também para implantar um sistema para identificar a mulher que emite o sinal de emergência e rastrear a localização. Enem digital implantado em 2019 no Brasil e que trouxe aos estudantes uma expectativa de um processo mais agilizado, teve vida curta devido aos altos custos e pela procura menor do que a esperada. O INEP Instituto Anísio Teixeira, ligado ao MEC, anunciou que já este ano vai acabar com o Enem Digital. Foram três anos de Enem Digital, desde que a nova modalidade de prova foi anunciada. No entanto, a novidade não se mostrou tão interessante aos estudantes. Isso porque eles precisavam, da mesma forma que no exame convencional, ir aos locais de prova. A diferença é que respondiam às questões num computador e não no papel. No ano passado, 100 mil vagas ficaram disponíveis no modelo Enem Digital. Apenas 65 mil e 66 estudantes realizaram a inscrição para fazer a prova nesta modalidade. Uma procura que ficou muito abaixo do que era esperado. E o pior, apenas 32 mil estudantes foram aos locais no primeiro dia de prova. Menos da metade do total de inscritos. Apenas os custos do MEC com o Enem Digital, realizado no ano passado, chegaram a 25 milhões e 300 mil reais. Aproximadamente 800 reais por candidato. Se este novo modelo for comparado aos gastos com a aplicação do exame no modelo tradicional, fica gritante a diferença. Os custos para a aplicação da prova impressa saíram por 160 reais. Na edição de 2022, mais de 2 milhões de estudantes realizaram a versão impressa do Enem, com custos que ficaram em 324 milhões de reais. Portanto, a partir deste 2023, os estudantes não vão mais ter a opção do Enem Digital. Quem tem antena de TV parabólica, analógica, antiga, ainda pode pedir a nova, digital. O equipamento e a instalação são de graça. Veja como essa distribuição funciona. Famílias de baixa renda de 439 municípios do Brasil podem ter antena parabólica digital de graça. O Ministério das Comunicações informou que basta essas famílias estarem inscritas no Cadastro Único, o CADÚNICO das Prefeituras. Essas famílias também precisam já ter uma parabólica tradicional instalada. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência, tipo chuvisco, chiado e imagem travada. Esse cuidado é para evitar interferências em canais abertos de TV por satélite, com a chegada do 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. É o caso da rede Evangelizar de Comunicação. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas. São Paulo é o estado com mais municípios com kits de instalação, 163 cidades. Em seguida, aparecem Santa Catarina, com 36, e Paraná, com 33. Para agendar a instalação da antena de TV parabólica digital, a família deve entrar em contato pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Está aí na tela para vocês. A partir daí, é só solicitar o agendamento e a instalação de uma parabólica digital. Quando a gente pensa que já viu de tudo, quando o assunto é bicho de estimação, aparece o Július, um urubu. Isso mesmo, um urubu órfão que virou animal de estimação em um sítio lá em Santa Catarina. E olha, ele já tem até perfil nas redes sociais. Ele é tranquilo, receptivo, gosta de carinho e convive numa boa com os outros animais do sítio. Ganhou o status de bichinho de estimação e é bem paparicado, viu? Esse é o Július, o urubu que foi adotado pelo Rogério assim que nasceu. Essa estreita relação de amizade já vai para quatro meses. E é tanto conforto por aqui que ele até adormece na rede, bem sossegado. O urubu tem mesmo uma vida de rei, gosta de passear pelo jardim e aproveita a liberdade para dar seus voos por aí. Ele sempre fica por aqui, estou mexendo com algum quintal, alguma coisa, ele está junto, querendo chamar a atenção. Reclama com os cachorros também, então ele sabe do limite de segurança, até vai nos vizinhos, volta no final do dia, passa por aqui. A história do Július começou aqui no galinheiro do sítio, onde os pais dele fizeram um ninho. Só que aí a convivência com as outras aves foi ficando complicada, até que uma tragédia aconteceu. E o pequeno Július ficou órfão. É que os gansos e perus não gostaram da presença dos novos moradores? E aí era sempre aquela encrenca com os gansos e os perus. E aí por um instinto materno e paterno, eles poderiam ter voado, mas não aconteceu. E os meus gansos e perus mataram os pais dele. Tinha também um outro filhote que também não sobreviveu. E aí quando eu me dei conta, estava lá o animal sozinho, resgatei ele e comecei a tratar. Desde que foi acolhido pelo Rogério, o urubuzinho sempre recebeu todos os cuidados. As fotos da infância mostram que ele foi crescendo bem à vontade. E acredite, se quiser, até para a praia o Július já foi. E a alimentação? Ah, essa é pra lá de especial. Enquanto ele não busca comida sozinho, o cardápio por aqui é bem atrativo. O urubu tem esse hábito de comer carniça, porque ele não tem a habilidade de caçar. E aí desde pequeno, o que eu fui fazendo foi alimentando com carne, carne moída, até camarão ele comeu, peixe. Então é uma dieta bem balanceada, fígado também ele gosta muito. Essa convivência do Rogério com o urubu rende fotos engraçadas, como essa em que o Júlio se acomodou no meio do presépio. Esse outro vídeo mostra ele num refrescante banho de mangueira. Tudo é exibido neste perfil do Instagram, onde o Rogério compartilha o dia a dia com o novo xodó do sítio. Ele acaba tendo esse apego com a gente, como ele não teve o pai e a mãe. Claro que eu acho que um pouco também é fato da alimentação, ele ainda não come sozinho. Como o urubu tem toda a liberdade para voar por aí, o Rogério sabe que um dia ele pode ir, formar uma família e não voltar mais. Só que enquanto ele estiver por perto, será sempre bem cuidado. E se vai abrir mão dessa vida tão boa e de todas essas regalias, o tempo dirá. Claro que a gente acaba também criando um certo apego com o animal, mas eu espero realmente que ele siga, forme família. Mas se quiser voltar para fazer ninho no galinheiro, vou dar um jeito nos gansos e nos perus. Está terminando o Boletim de Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Até a próxima. Até a próxima.